Olá rapaziada primeiramente um bom dia boa tarde boa noite a todos estamos aí com mais um vídeo nosso canal do YouTube e hoje rapaziada mais um Jeep Compass de pintura de rodas esse daqui é um Jeep Compass Longitude motor T270 1.3 Turbo Flex de 185 cavalos no álcool e 180 cavalos na gasolina esse daqui já é 2023 carro tá com apenas dois mil quilômetros e o cliente já fez algumas personalizações esse carro como por exemplo o envelhecimento das colunas teto e aerofólio e por essa ser da versão Longitude a cor do carro é branco e a cor de cima também era branco só que já envelopou de preto então hoje tá tudo preto né pessoal só que não era preto o original quando o cliente pegou o carro na concessionária era branco né então ficou bem legal o carro branco com os detalhes de cima preto só que agora o cliente quer complementar agora o cliente quer fazer a pintura das rodas também hoje as rodas desse carro elas são essa cor prateada são a hora 18 as traseiras aí são prateadas também a hora 18 e é uma roda com desenho muito bonito muito elegante aqui o cliente poderia pintar talvez de preto fosco ou de cinza né grafite ou um black piano com diamantado ou um próprio black piano né e é isso que a gente vai fazer hoje a gente vai fazer uma pintura nessas rodas de preto brilhante de black piano então pessoal já dá para ter mais ou menos uma noção né o carro ele é branco e as rodas serão pretas vai ficar muito bonito vai subir um brilho especial nas rodas do carro e é o que eu sempre falo né pessoal sapatinho do carro é tudo né a roda é o que chama atenção no carro então se a roda do carro é bonito o carro em ser bonito se a roda do carro não é bonito o carro automaticamente ele não fica combinando né não fica bonito então é isso aí pessoal muito bonito a gente vai mostrar para vocês aí todo o processo de pintura lembrando que vai dar o fundo de jateamento de primer é pinturas né várias camadas e o verniz né que é para dar aquele brilho final né e é isso aí então acompanha esse vídeo estou com três carros hoje pessoal na loja estou com outra compa cinza igual essa com esse compas branco e com Toyota Corolla e esses três carros que eu estou na loja veio aqui hoje no japo os três eu trouxe e os três tá fazendo a pintura de roda olha que moral pessoal a parceria aqui é forte você que tá vendo esse vídeo aqui desse compas quer fazer pintura no seu compas ou qualquer carro que você tenha só me chamar fazer um orçamento agendar um dia deixar o carro pegar depois quando eu tiver as rodas prontas lembrando que hoje é segunda-feira dia 30 de janeiro e eu só vou pegar essas rodas aqui sexta-feira pessoal então vamos lá vamos ver o japa fazendo a pintura vamos lá o pessoal beleza pessoal mais um jogo de roda da compas né é uma compas branca show de bola do nosso cliente amigo Brian Saito ele falou para a gente fazer tirar originalidade né e fazer em black piano vai ficar show de bola vamos lá bom pessoal agora né já fui dado o acabamento vamos para o pessoal agora né já fui dado o já lixando já lixando vamos para o acabamento de black piano bom pessoal agora vamos para mais uma camada de verniz preto né vai chegar no naturalidade do black piano pessoal tá aí ó finalizada a roda do jeep compas que o Brian trouxe para a gente nós tiramos a originalidade e entramos com black piano o qual é a moralidade do видите que ínt dra-frigosa quanto você gosta dell Zoic holds interna e externa quanto parte 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 do é isso ai pessoal já cylindém é isso ai pessoal papalão é isso ai pessoal Rapaziada, é isso aí Acompanharam aí o processo de pintura Como eu sempre falo, o Japa faz um trabalho profissional, um trabalho de qualidade E hoje se completa o último carro que eu estou trazendo para o Japa Eu trouxe para ele três carros na segunda Corolla cinza, Rompas cinza, Rompas branco E hoje sexta-feira já vim com os três carros Com Corolla, com o Rompas cinza e com o Rompas branco por último Então olha o resultado, como ficou a roda Foi excelente, pessoal, carro branco, roda black, combinou demais Olha isso, show de bola, hein Agora eu falo para vocês que o carro está bonito Como eu falei no início do vídeo, a parte de cima do carro era branco Foi envelopado de preto e a parte de baixo foi pintada de preto Pintura de qualidade, black piano Olha o brilho surreal, muito bonito Tudo combinado agora, o carro branco, os carros pretos Olha isso, pessoal Olha que coisa linda É isso aí, então mais uma Jeep Compass Fala aí, Japa, ficou top, hein? Show, velho Parabéns pelo trabalho Combinou certinho o black piano com a cor, ficou show de bola Combinou bastante, parabéns pelo trabalho Eu que agradeço aí É nóis, Japa, valeu Então é isso, rapaziada Para você que tem um Jeep Compass Quer fazer um trabalho aí de reforma de roda, pintura Pinturas especiais Ou você que tem um carro modificado aí Tem uns rodão Se quer mudar a tala, quer fazer refuração É aqui no Japa Certo? Então o endereço e o telefone está na descrição Chama a gente aí, faça um orçamento A gente, seu horário E você que vai vir aqui no Japa Pelos meus vídeos Não esqueça de falar para o Japa Identificar que veio pelo nosso canal Braia Saído Certo? Obrigado a todos Tamo junto E até a próxima Valeu!